Pesquisas apontam que 6 em cada 10 consumidores devem investir o mesmo valor no ano passado na compra do presente para o dia dos pais. Pensando na dúvida sobre como presentear os pais e em não errar no presente, é preciso primeiro identificar qual é o estilo do seu papai, viu? Se é mais ligado à moda, se é mais aventureiro, se ele gosta de cuidados com o bem-estar ou se é super tranquilão e saber o que é que importa na hora, então, de entregar o presente, né? Isso aí também é muito importante. Ó, no quadro Tô na Moda de hoje, a gente vai conferir essas dicas. Roda a vinheta! E pra nos ajudar aí nessa escolha, nós estamos recebendo hoje o consultor de moda, Cadu Moura, que vai aí nos dar dicas valiosíssimas pra você deixar o seu papai estiloso e não errar no presente. Cadu, que coisa boa! Gente, olha o Cadu, estilosérrimo. Sou fã do Cadu. Fiquei tão feliz com o teu convite. Ontem, quando você me ligou, disse assim, Cadu, vem dar uma dica pra minhas telespectadoras. E assim, na última vez que a gente teve bate-papo, eu fui tão bem recebido no teu programa. Todas as telespectadoras me mandaram um feedback super positivo. Fico feliz. E aí eu fico super feliz de estar aqui com você nesse papo de amanhã. Prazer, não, você viu ter você aqui. Bom, Cadu, é fácil ou é difícil escolher um presente pro papai? Olha, gente, eu costumo dizer que a gente ama presentear, mas esse processo da escolha do presente, às vezes se torna chato ou difícil, porque você fica na dúvida. Ah, gente, será que essa pessoa vai gostar disso? Ah, o estilo dela é essa, mas eu fiquei com vontade de dar isso. Porque às vezes você confunde o estilo da pessoa com o seu estilo. Na hora de presentear, você fica na dúvida. Será que isso é legal? Será que isso não é legal? Então, assim, hoje eu trouxe algumas dicas pra vocês aí de casa, pra estar ajudando, auxiliando e tornar esse processo super gostoso. Adoro! A gente tem fotinho hoje? Trouxe, trouxe várias fotinhos pra ajudar, gente. Porque, assim, uma dica pra vocês. Categorizem isso, botem na cabeça de vocês. Qual o estilo do meu pai? Meu pai é um estilo esportivo, meu pai é um estilo paizão, meu pai é um estilo que gosta muito de trabalhar. Então, assim, você precisa identificar primeiro o estilo do seu pai pra você ir focado, sabe? Não desfocar, ir focado no presente. Menino, olha, eu vou falar uma situação aqui bem pessoal. Eu detesto dar presente porque eu nunca sei o que é que eu dou pra pessoa. Então eu passo horas e horas e horas escolhendo, porque eu acho que a gente, quando vai dar um presente pra alguém, tem toda aquela questão afetiva, e você quer que aquela pessoa receba aquilo, né? Não, mas isso não é só seu, não. A maioria das minhas clientes falam. Cadu, tô muito na dúvida. Sabe, a pessoa tem certeza que aquilo ali é o estilo pessoal daquela pessoa, mas fica na dúvida. A dúvida realmente é um processo muito chato. Verdade. Olha, pra gente tirar essas dúvidas, então, a gente vai com alguns estilos aí de papais e alguns looks. Olha, quem é que tá aí, menino? Eu sou cega, Cadu, me ajuda. Não, aí, gente, eu separei um dos estilos, que é o estilo despojado, né? Quem não tem aquele paizão, que é um estilo mais casa, é um estilo despojado. E o que melhor representa esse pai são as peças jeans. São essas peças mais descoladas, que a gente chama, sabe? Que legal. Então, assim, o jeans, ele realmente traz essa referência de moda, que o seu pai é um pai despojado. É aquele pai que gosta de peças mais jeans, que gosta também desse acessório no jeans, que é como, por exemplo, o boné, o tênis. Então, esse pai despojado, se o seu pai é aquele pai despojado, é um pai brincalhão, com certeza ele vai gostar de camisetas, jeans, bonés, que são esses tipos de acessórios que todo pai despojado ama ter no seu guarda-roupa. Olha, e eu acho que a calça jeans, ela sempre é uma boa. Porque eu não conheço uma pessoa que não use calça jeans, né, gente? Não, inclusive você hoje tá de jeans, né? Ai, eu adoro calça jeans. Gente, ó, amo, amo, amo calça jeans. E eles também gostam de jeans, por quê? Porque jeans é uma peça prática. E o homem, ele sempre opta por peças práticas. Então o homem é aquela coisa. Ah, eu gosto de uma calça jeans boa. Então ele sempre vai usar aquela calça jeans boa. Homem, eu costumo até dizer, por que que o homem gosta tanto de carteira? Carteira de bolso, né, que é um acessório, inclusive uma ótima dica de presente, é porque é um item que ele vai usar sempre. Então ele tem aquilo ali como uma referência de um bom presente. Por quê? Porque todos os dias ele vai estar vendo, ah, esse aqui foi um presente que eu ganhei. Ah, esse foi um presente que eu ganhei. Olha que valioso esse presente. Por isso que é importante também a gente investir em boas marcas, em peças de qualidade, né, Cadu? É bom você tocar nesse assunto, porque às vezes a gente vai comprar um presente e a gente fala, ah, eu não vou dar um presente tão caro porque é só um presente. Mas opte por presentes que às vezes não é tão caro, mas que tem um significado e que também trazem essa coisa da qualidade pra você sempre ver. Por exemplo, uma carteira. Será que uma carteira é cara? Não sei, depende muito do bolso da pessoa que vai estar comprando. Mas se você optar por uma carteira de couro, por exemplo, que tem um preço mais acessível, né, a internet trouxe esse gancho aí pra gente estar pesquisando, você dá uma carteira boa, faz toda a diferença nesse presente. Sem dúvida nenhuma. Agora a gente vai com outro estilo de papai. Vamos lá. Esse aí eu trouxe um estilo de pai mais rock and roll, sabe? Porque a gente tem sim esse tipo de pai que gosta de uma pegada mais rock e com certeza, gente, opte pelo preto. Ah, não, mas esse é um azul marinho. Não, não vai no azul marinho. Traz essa referência real mesmo de rock pra esse pai. A gente pode investir em camiseta, a gente pode investir em coturno, em peças mais pesadas, cintos, porque esse pai com certeza vai estar adorando esse presente. Essa imagem ilustrativa, você tá vendo aí um pai e uma garota, né? Sim. E aí você vê que tem essas imagens que eu gosto bastante quando é tal pai e tal filho. Sim, acho muito bom. Então, Ceci, eu também acho muito legal porque traz essa coisa do afetivo, que foi o que você falou no início. Porque a gente tende a pensar que presente é só aquele ato ali de presentear. Mas eu acho bom a gente trazer isso pro Dia dos Pais porque traz essa coisa do afetivo também porque os pais gostam, sabia? Isso é muito legal. A gente falou agora das carteiras, Cadu. Agora você mostrou aí o papai rock and roll. Eu acho até que eu sou uma mamãe meio rock and roll, sabe? Mas olha, Cadu, a gente falou das carteiras e eu acho interessante também a gente falar muito sobre os acessórios, principalmente pra esse estilo de papai, né? Que a gente já observa que isso faz mais parte da cultura, né? Sim, é porque, justamente, como você é uma mamãe do rock deve saber muito bem disso e deve gostar, sim, de ser presenteada com esses acessórios que fazem a diferença nas produções do seu look. O seu papai também gosta desse tipo de produção e, assim, os acessórios, por exemplo, coturno, o pai todo gosta de usar, aquele cinto mais pesado, a camiseta com essas imagens mais pesadas, né? Que o rock, ele traz essa configuração um pouco mais pesada. O seu pai, com certeza, vai gostar. Então, se o seu papai é aquele que gosta de rock and roll, meu amor, ele vai gostar, sim, de ganhar esses acessórios mais voltado pro preto, mais voltado pro punk. Esse acessório como o coturno, o cinto, o boné mais escuro, as t-shirts mais escuras. Com certeza ele vai amar. Muito legal. Olha, agora a gente vai pra outro estilo de papai. Ah, eu acho que esse é a maioria dos papais. Eu acho, né? Não sei, é o papai, mas ele é um papai clássico. Sim. Digamos assim, e o papai clássico, ele é muito fácil de presentear. Mas, ao mesmo tempo que ele é fácil, entra aquela questão de você falar. A gente tem tantas opções que a gente fica na dúvida. Menino, se você for libriana, então, colega, aí a aplicação... Não, desiste. Você é libriana? Meu Deus, socorro. Meu Deus, socorro. Já, já tu vai estar dizendo. Eu acho que eu sou uma mamãe clássica, não? Não, não, não. É, sou também. Eu não estou te dizendo. Uma mistura aí. Então, assim, se seu pai for aquele pai mais clássico, o bom e sempre é investir em peças neutras. Esses tons marrons, bege, cinza, o mescla, o preto, e peças em alfaiataria, são peças que seu pai, se ele for mais clássico, ele vai estar usando. Porque a cabeça do homem, ele funciona da seguinte forma, como eu havia dito. Ele quer praticidade, ele quer funcionalidade, e ele quer estar vendo todo dia. Então, se você der um bom blazer, com um bom corte, ele vai amar. Por quê? Porque ele é o clássico. Então, assim, ele vai estar usando aquele blazer de duas a três vezes por semana. Então, ele vai estar vendo todos os dias. Ele vai... Menina, que presente útil. Todo dia, ele vai estar lembrando, pelo menos três vezes por semana, que você presenteou com esse presente. E, Cadu, com essa questão da moda masculina, né? Também tem muito essa coisa da cor ou não? Por exemplo, o terno, claro, tem que ser usado durante o dia, o escuro à noite. Tem, tem. O homem, ele ainda, sim, se abriu várias leques, mas o homem ainda continua, sim, com esse pensamento, né? De, assim, investir em presente, eu ainda continuo afirmando. Você tem que investir em peças que realmente são clássicas, que são meio que óbvias. Porque é o certo. Não é legal, nesse momento, trocar o certo pelo duvidoso. Então, assim, dê o clássico. Por exemplo, se o seu pai é um cara mais clássico, né? Que gosta do trabalho, que tá ali todos os dias com a camisaria bacana. Então, o meu item pra você presentear esse pai é um blazer e com as cores, realmente, que são mais neutras. Porque o homem, ele gosta dessas opções mais óbvias, digamos assim, que seja o certo, que não tenha dúvidas na hora de usar. As calças, né? Em relação à modelagem das calças. A gente já tá vendo aí um outro estilo de pai. É, que é o pai clássico. Que é o pai clássico. Mas antes, eu queria comentar contigo, Cadu, sobre isso. Porque na hora de comprar uma calça masculina, eu acho que muita gente tem essa dúvida, né? Comprar ela mais skinny, comprar ela mais folgadinha. De fato, existe uma tendência também pra calça masculina? Sim, existe. Antigamente, né? Você via que o homem só não tinha tanto essa vaidade. O homem sempre queria usar a calça muito, muito solta. E hoje, ele já, assim, abriu mais a mente pra isso. Ele tá, assim, seguindo a tendência um pouco mais lenta do que o público feminino. Mas, assim, o homem, ele gosta, assim, de uma peça mais ajustada. De um corte não tão skinny. Sim. Isso falando da maioria. Mas a gente tem as suas exceções. Então, por isso que é muito importante você identificar o estilo do seu pai. Mas, na grande maioria, é uma calça slim. Que ela não é tão justa, né? Que é aquela skinny que vocês conhecem. Mas ela é um pouco mais solta no corpo. Principalmente da parte do joelho até a parte do tornozelo. Outra coisa, sempre muito importante quando você dá um presente, uma calça jeans, sempre, sempre, depois que você presentear, tira a medida do seu pai. Pra quê? Pra você fazer a barra da calça. Porque a barra da calça, ela dá um significado muito interessante no look. Ou seja, se você der esse presente e depois ter esse cuidado de falar assim, pai, vamos ver aqui, vamos, eu trouxe um alfinete, deixa eu marcar a sua calça pra eu levar na costureira pra fazer essa barra. Porque, assim, o look, a calça jeans, quando ela sobra muito barra aqui na parte de baixo, ele passa uma sensação de desleixo, né? E eu acho que o homem, ele tá antenado, sim, pra isso. E quando tá certinho ali na parte da barra do sapato, causa um visual impactante, que eu tenho certeza que é o visual que seu pai quer passar. Sim, essa dica aí é boa, viu? Gostei, Cadu. Agora a gente vai aí com esse pai, é um pai clássico, né? Ele ainda continua no pai clássico, né? É um pai clássico. E aí eu gosto bastante dessa imagem, gente, deixa eu dizer por quê. Porque o pai tá brincando aí com o filho. E eu acho muito importante a gente trazer esse significado do dia dos pais, de realmente você tirar o tempo pro seu pai, de estar ali naquele momento de descontração. E quando eu falo da barra da calça, por exemplo, eu não falo só do presente, mas eu falo do significado de depois você ter uma atenção com o seu pai em relação a esse presente. Então sim, esse é um pai clássico, ele tá ali com a calça de alfaiataria, né? Tem uma, essa imagem é ilustrativa, mas tem uma proposta mais vintage. E aí você pega uma calça de tecido, que ainda hoje tá muito em alta, né? Ele tá usando a calça um pouco mais alta, mas você nota que é calça de tecido com cinto e uma camisaria. Então assim, o homem, ele sempre vai optar por peças mais clássicas. Então na hora do presente, é uma dica, não ouse muito não. O pai gosta de coisas óbvias. Então essa é a minha dica de você apostar no óbvio pro pai nessa data. Nessa data, né? Eu adoro esse passeio, assim, pelas décadas. Eu acho que a moda, ela faz muito isso, né? Eu acho muito legal. Eu acho que o meu estilo, por exemplo, é meio anos 70, né? Eu gosto muito dessa pegada dos anos 70. E hoje em dia a gente vê muito isso, né? Você tá mostrando essa foto que deve ser o quê? Dos anos 30, 40. Sim, é ilustrativa, né? E a gente vê realmente que essa calça, ela é muito usada hoje em dia, né? E aí a gente olha pro teu estilo, como você mesma fala, ou você consegue notar um perfume que tem essa coisa meio vintage, mas ela é super moderna, super atual. Por exemplo, não sei se você já teve essa percepção, mas as mulheres dos anos 70, elas usavam coisas bem altas. E foi baixando, baixando, baixando. Hoje você tá no intermediário. Não tá nem tão alto, nem tão baixo. Então, a gente flerta aí com a moda o tempo todo, né? A moda, ela é cíclica. Aí a gente tem outro estilo de pai. Que estilo é esse? É um estilo novo. Alguém consegue identificar, medir? É o básico. Eu já passei por vários estilos de pai, agora é a prova. Vamos ver se você sabe. Eu, ah, o esportivo básico, não sei. Ah, esse é o esportivo. Esse é o esportivo. Esse você acertou, viu? Ai, gente, olha aí. Hoje a gente tá na geração saúde. Tem muitos pais que gostam de academia, que gostam do futebol aos fins de semana. Então, assim, eu trouxe essa imagem pra gente, realmente, se seu pai gosta de esportes, se seu pai gosta de até mesmo assistir aquele jogo, de assistir, tá, gente, o jogo no fim de semana, opte por presentes mais esportivos e dá esse presente, você não só presenteia como incentivo também o seu pai a continuar nessa vida fitness, né? Gente, olha, se você ainda tava na dúvida, né, do que dá pro seu pai, eu tenho certeza que você tirou sua dúvida hoje aqui no programa. Bom demais. A gente tem mais estilo de papais? Vamos ver. Eu queria mostrar aquele papai da... Olha aí, gente. Esse é o esportivo também. Esse é o esportivo. E olha, como é legal você ver tal pai, tal filho. Eu acho, você que é mãe, deve me dizer se tem essa questão da idade, sabe? A questão de usar tal pai, tal filho, tal mãe. Me conta. A minha filha, ela não gosta mais, mas até, assim, uns 5 aninhos dela, eu andava muito. Era? Com as cores parecidas, né? Agora ela já tá grande, já tá adolescente. Mas eu acho legal, independente da idade, eu sabia até flertar com isso. Pai, vamos fazer aqui uma foto da mesma coisa da camisa? Ah, muito bem, eu acho super fofo. Eu acho que fica legal pra fazer no dia da reunião do Dia dos Pais, né, que é agora no segundo domingo. Fazer essa foto, levar a mesma proposta de camiseta, vai ficar muito legal. Tá aí, gente, uma boa sugestão de presente. Levar a mesma camisa que você comprar pra você, dar pro seu pai, fazer aquela foto bacana. Gostei. Colocar nas redes sociais. Olha, Cadu, a gente observa também que a moda regional, ela também tá crescendo muito aqui em Teresina, né? Essa coisa da valorização, da cultura piauiense. Graças a Deus. Isso aí também seria uma dica boa, né? É um dica, mas que bom que você abriu esse olhar pra isso, porque a gente tem realmente marcas aqui no Piauí, no Nordeste, que trazem essa lembrança, assim, masculina, que fazem referências a esse público. Então, sim, é uma ótima dica. Obrigado. Trazer esse olhar pra moda masculina também aqui na nossa região, porque isso é muito importante. E traz esse afeto também pro pai, pra moda. Isso é muito bacana que você falou. Muito bom. Cadu, agora eu quero saber o seguinte. Vamos lá. Qual é a tua rede social e teu Instagram? Gente. Pro pessoal ainda continuar tirando as dúvidas, deixando o Cadu enlouquecido nas redes sociais. Pode mandar. Gente, acessem as minhas redes sociais. Meu Instagram é arroba cadumuna2. Pra mim vai ser uma grande satisfação conversar com vocês, bater um papo, dar dicas, tá? Pra vocês, se vocês têm dúvida em relação ao Dia dos Pais, ou dúvida também de looks pra festa. Hoje é Dia dos Pais, mas vocês sabem que todo final de semana a gente tá lá dando dicas no meu Instagram. Então tá aí na tela de vocês o meu Instagram. Acessem lá, me sigam. Pra mim é muito importante você estar lá me dando um feedback. Dicas pra papais e pra pães também, que a gente sabe que tem muita mulher que faz desempenho, papel de mãe e pai, né? Ah, não. Com certeza. Esse é um... Depois a gente vai comentar sobre isso, viu? Olha aí. Depois a gente vai vir numa conversa também sobre isso. É uma boa essa aí também, né? Então se você quiser tirar dúvidas, se você quiser dar um presente pra sua mãe no Dia dos Pais, sempre em contato também com o Cadu. Cadu, muito obrigada. Ah, eu que agradeço. Foi ótimo. É sempre bom a gente tirar dúvidas aí relacionadas ao que dá de presente, né? E a moda, porque a moda ela tá sempre aí se inovando, né? A gente observa aí toda essa transformação na moda. E esse passeio também nas décadas, como a gente comentou agora no comecinho. Cadu, gratidão. Eu que agradeço.